Dentro da revocada Tocando os cobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós metemos Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, posta no minha glocada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safara Só se faz de santa, mas eu sei que cê safara Dentro da revocada Tocando os cobaias, beat jogando na cara Na mira do rádio, chega pra uma nóis má Se faz na sitão, vai nas melhores a voar E tu faz o estádio, pôs pra mim ir pro cara Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado Só se faz de santa, mas eu sei que cê sai e volta Tocando escobaias, vim te jogar na cara Na mira do rádio, chega pra uma nóis má Se faz na sitão, vai nas melhores a voar E tu faz o estádio, pôs pra mim ir pro cara Dentro da evocada, tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete marcha Se faz na sitão, vai nas melhores a voar E tu faz o estádio, pôs pra mim ir pro cara Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado Só se faz de santa, mas eu sei que cê sai e volta Tocando escobaias, vim te jogar na cara Na mira do flash da fama, nós mete marcha Se faz na sitão, vai nas melhores a voar E tu faz o estádio, pôs pra mim ir pro cara Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado Só se faz de santa, mas eu sei que cê sai e volta Tocando escobaias, vim te jogar na cara Na mira do flash da fama, nós mete marcha Se faz na sitão, vai nas melhores a voar E tu faz o estádio, pôs pra mim ir pro cara Pôs pra mim ir pro cara Na, 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 na Na, 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 na Testa pressa em Forrest